Escuta Escuta Vai lá devolver vida Meu lá está em luto pois está morrendo Minha única filha Jesus vai com ele até sua casa Seguido pela multidão que apertava O primeiro milagre acontece No caminho Jesus reconhece Que alguém dele tirou virtude Que alguém dele tirou unção Que de alguém uma foi expelido Pois com fé tocou nos seus vestidos Segue Jaro e Jesus E toda multidão só pra ver Se a mesma virtude que cura Pode ao morto vida devolver Jesus entra na casa E com autoridade declara A menina só dorme Não há morte que insista Em ficar se no teu lar Chegou a vida Não há doença que não saia Se na casa visita É a vida É a vida Ele ordena a morte Sai e vira festa O funeral É ele quem dá a sentença É dele a palavra final Arranca o lenço de quem chora Manda embora quem não crê Que ele chegou Que ele chegou na tua casa Hoje pra vida devolver Recebe vida pros teus sonhos Vida pro teu casamento Vida para tua casa Chama Jesus pra entrar Abraça logo o teu milagre Deixa o mundo entender Que o teu luto acabou Pois na tua casa Ele chegou Pra te devolver vida 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 Vida